Eu disse vai, novia, vai, vai, vai Você tá gostosinho pro pai Você tá vai, caralho Eu sei que amanhã eu já quero mais Vai, novia, vai, novia Você tá vai, caralho Eu disse vai, novia, vai, vai, vai Você tá gostosinho pro pai Você tá vai, caralho E amanhã eu já quero mais Vai, novia, vai, vai Você tá gostosinho pro pai Você tá gostosinho pro pai Você tá gostosinho pro pai Eu disse vai, novia, vai, vai, vai Você tá gostosinho pro pai